Eudes, se me estiver a ouvir, pode-nos então elucidar do que está a acontecer neste momento? Efetivamente, Zenguila, o presidente está a saudar as crianças da Organização Continuadores de Moçambique, crianças aqui presentes neste recinto, que é para acompanhar também e presenciar, testemunhar este momento histórico do Partido Fralimo, o 12º Congresso, que começa hoje e vai até o dia 28 de dezembro. Portanto, vai ser basicamente uma semana de muitos debates, debates profundos em torno da vida política do Partido Fralimo e de ações, de linhas, diretrizes que vão orientar os próximos cinco anos deste partido histórico, o Partido Fralimo. O presidente do partido, neste momento, saúda os jovens da OJM, o braço juvenil do Partido Fralimo, aqui presente também, que é para saudar o presidente desta agremiação política. Chefe do Estado, recebeu-lo, está acompanhado, aliás, pela presidente da Tanzânia, que está de visita do Estado a Moçambique. Neste momento, caminham em direção aos grupos culturais aqui presentes, com os dois estadistas. Inaugurar este salão museu aqui, edificado na Escola Central do Partido Fralimo. Saudação do Grupo Mapoela. A presidente da Tanzânia é uma das convidadas de hora deste 12º Congresso, que se realiza aqui na cidade da Matola. Uma presidenta, um tanto quanto estrovertida, ela vai interagindo com os grupos culturais aqui presentes. Um dia de festa para os membros do Partido Fralimo. Para todos os delegados, é convidado para este Congresso, um Congresso Histórico, que marca o segundo mandato do Felipe Yus, na liderança deste partido, um partido que governa o país, que governa Moçambique. Como referenciamos no início, o presidente vai, dentro de instantes, e instantes proceder à inauguração do salão, no Clube, aqui edificado na Escola Central do Partido Fralimo. O salão com uma capacidade para cerca de 2 mil soas. Uma movimentação expressiva de convidados e das pessoas que acompanham o presidente do partido. Com o presidente do partido está o secretário-geral e a presidente da Tanzânia, que vai saudando a população aqui presente neste horocinto. E, efetivamente, o...